Olá, pessoal! Olá, pessoal! Filipe Curto, que você gostou do YouTube, que você gostou do YouTube, que você gostou do vídeo. Mas o vídeo é um artigo, mas é um sapuço. Eu já sei que eu estou assistindo vídeos para filmes, e eu estou assistindo vídeos um pouco. Eu estou assistindo o vídeo, e eu estou assistindo o estúdio. Eu estou assistindo a filmar um parito, um parito, um papapaparito, um papapapaparito, e eu estou assistindo com 20 anos. Eu acho que é muito interessante que vocês gostam do YouTube. Um dos primeiros vídeos foi para 5 letras que vocês gostaram do YouTube. Olha, vete! E quando vocês gostaram do YouTube, vocês gostaram do YouTube, vocês gostaram do YouTube, e vocês gostaram do YouTube, e vocês gostaram do YouTube. e vocês gostaram do YouTube? E vocês gostaram? tuu leite. Pés 5 anos, eis apenas depois, que tuu leite, vai estar no 5 minutos lis 4 horas na hora. Tuu leite é um bom valor. Ainda se diz que tuu leite é tão lente, você vai dar uma coisa, você vai ficar em duxas, vai comer alguma coisa. E não tem tuu leite. Mas, droga, vai ser um pouco. Tuu leite, tuu leite, tuu leite, tuu leite, atsuta e se atsuta. O, atsuta foi me abilhado no Vakar, atsuta e se atsuta. Na dada, eu pagava e não atsuta. Vai... Ele manda nauda atrapakai. Tu lidei atsolti a sua nauda. Três meses já biam, não é atsolti. Mas tete ali te diz, Felipe, eu deixo no veículo, tu lidei bucate atrapakai. Mas eu saio de 20 anos. Não, 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 eu saio de... Mas pode ser. Outros vários são... Te patas. Eu, eu, tu lido assim, te patas. Primeiro, eu saio de latifício, eu saio de... Eu saio de... Eu saio de latifício, não. Um, eu saio de latifício ePDes, não? A partir de latifício, eu saio de latifício. Mas nós saio de latifício, de pus de latifício. Aí eu saio de latifício, mas eu saio de latifício. Quando você fala... Eu saio de latifício, deram latifício, Teram latifício. Vai ser latifício, e ele diz, que nós pasamos de latifício, mas nósflores". E dizem que você está na luta, e ela diz que você está na luta e dizem que você está na luta, mas você está na luta. Três anos, saiu que estava na luta. Mãe vinha, 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 vinha. Quando o povo dizem que isso é uma luta, que é uma luta. Mas não sei, mas isso é o quê? Quando isso veio no fim e está no fim. Bom dia, leipo 15 dias. Não não o fim, numa dia. Mas eu trei no fim, era o fim e ficava em NY. E ele dizia que o היהackal da turma e a gente tá no fim. E olhava ainda pelo fim de hoje. E a gente vai no fim e vai nos nosotros e vai lá. Não é mais simples, mas nós tá no fim. E lá no fim de hoje. Corso de hoje, 2 mil, 3 mil, 4 mil... 3 horas depois... E eu vou no fim de hoje... E então... Não não... Então tá aí. Um tar beigas, bíceps, noritam, mas nem passei os treininhos. Um tar que a Latvia já ajudaram, então eu vim a saca. Os vêm no coquechic, tá? Aceres. Cade nem bústica e vêm no coquechic. Tás bústas viz umas décimas coquechic. Vai, vai, raca. Tá? Désmis. Lúdza. Certo, tá ali, tá? Eu vim a saca. A vici Latvia já tá dando, bota, lê lá cadá, não cures paz isto. Tá? Tadá, pieméram, vārdu jau, kais ela pascaidot, bota búst vārdu. Es pipeju tikai kā 10 zero. Búst tāda situācija, kā tu sateiks a cilvēki kluba vai bar vai kalko. Um, vien jāiz cigareti roka vai mūti vai šeit. Mezina, kāpēc Latvijas staigā kā cigareira šeit, mēs Brazília tā nedara, es doma. Tādais, paio tā, es nezināju, kā tu pipe, vai mēs esam turi iekšē kalko un cilvēks Latvijas saka, Davai, ejam ara, ejam kurīt. Saka, nu, tu nepipiet, nu, es pipeju tikai kādi zero. Ja cilvēki saka, ka viena pipeja tikai kādi zero, tā nozīmē, ka viena pipeja kādu dienu. Nav laba veselība, nu, nekas. Un piektajā lieta ir nautika traki. Tāda, no visiem vārdus nautika traki es doma, ka man tešā nepatīk, kā viena saka tādā. Viena dāžreiz manu čakarētu, un man nepatīk, kā cilvēki manu čakarētu. Tāda, piemēra. Man, es nezēru tikai daunas, man uz Latvijas dragu viena me zēru, tāda. Jāizim kopar viena mūvēk zēru. Tāda, zēru un shot, un esprās viena. Tās pa stīpru? Tās ilho stīpru? Nautika traki! Nu zēru un tabi tik traki. Tāda, montā nepatīk, kā viena saka. Vai piemēra arī ka desiešu arī. Unas nezīnē pānešu divu bixis, vai trīs bixis, vai trīs jākas. Vai piemēra, vai rudenī, vai vāsara. Tāda, zēru taiju. Iaugusti arī! Viena saka, nautika traki. Mūkēj! Zēru un ē traki. Dāuz traki. Nezēnu, viena izmata, dāuz traki vai ljot traki. Ljot, dāuz. Ljot, ē? Un tāma nepatīk, kā viena sās limotu. Un tagad, un nautika laba laika, kā tā viena sās limotu. Tāda, ēamā latvijas dragu, saka nautika traki. Unas nezēru un ē traki. Un ē ē tāiz! Man, lök, tamrī Tibetan. L inviteš. Bozessin, gwo digaj надо. Ja jeez traki, tā saka gwo digaj. Na ē nau, tu līte, lābak saka. ificación. Rit, tu līte, tā showed. iye te pātas? Saka sāka… Da aw working atālo, Tāeta. É muito bom. Vocês já sabem com os vídeos. Mas. Olha só. Não vai acontecer. Você vai parar outra coisa. Então estou falando. Comecei. Não é assim. Como vocês já estão? Já estamos falando. Estamos falando sobre esse vídeo. Estamos falando sobre o nosso cenário. Vamos fazer o nosso vídeo. Ele está aqui para mim. Por outro lado. Não se for falar sobre o canal de YouTube. Vamos ver o YouTube. Eu acho que é um vídeo de vídeo, de vídeos, vídeos e vídeos. Não tem nada. Se você quiser fazer alguma coisa, você pode deixar o canal de vídeo no YouTube. Então, se você quiser, você pode deixar um vídeo no YouTube. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Então, se você quiser, se quiser. É o meu Patrícia, se inscreva no canal. Se inscreva no Instagram. Muito. Eu amo! E? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá!